Nem Carelli, nem Galisteu. Quem manda e desmanda na Fazenda 15 é ela, Raquel Xerazade. Além de favorita para vencer essa 15ª temporada, ela põe ordem na casa e faz verdadeiras palestras que os demais peões ouvem calados, boca fechada, prestam atenção, hipnotizados, sem coragem de discutir. Mas também, né, é nítido o verdadeiro abismo que separa Raquel dos demais. Português. Enquanto a maioria fala palavrão e se expressa mal, a jornalista que ancorou o SBT Brasil durante 10 anos, que foi âncora da Jovem Pan, que escreve colunas, que tem o seu próprio canal no YouTube, usa e abusa do seu enorme poder de comunicação e do bom português. Aliás, isso é muito bacana. Até que, enfim, tem uma pessoa que se preocupa em falar as palavras certas, os tempos verbais, capricha no português. Fica até parecendo que ela é quem apresenta, redige, produz e comanda o reality. Até porque só dá Raquel Xerazade nas redes sociais e na mídia. Contra ou a favor, as manchetes sempre carregam o nome dela. Olha essa. Peão inesperado ameaça favoritismo de Xerazade. Eles estão falando aqui de um dos outros peões que foi bem votado aí nas votações pela internet, mas não chega nem perto. Na verdade, não chega nem perto da votação dela que tem em primeiro lugar. Olha essa manchete aqui. SBT pode processar Xerazade por fala polêmica na fazenda. É porque ela já andou dizendo lá no programa que na época que apresentava o SBT Brasil, o Silvio Santos não gostou de alguma coisa que ela disse, aí teriam dito para ela não falar mais sobre aquele assunto, enfim. E tem uma outra manchete que eu peguei aqui, ó. Rico Melquia diz, aponta favoritismo de Xerazade. Ah, vai. Aí não precisa nem ser rico para saber, né? Na maioria das matérias, é a foto da Raquel que ilustra os sites, a capa dos sites. Mas sabe como é que é, né, gente? Nada disso garante que ela vai ganhar no final o prêmio de um milhão e meio. Até porque ele está só no começo. Mas essa predominância já me chamou a atenção. Porque a Pioa roubou a cena de um jeito, mas de um jeito, que até parece que ela é a dona do programa. Nem o bispo pode com a Raquel Xerazade. E conhecendo as mentes brilhantes que estão nos bastidores, eu tenho certeza de que isso está incomodando algumas pessoas. A essa altura, já tem gente achando que foi um mau negócio tê-la convidado para participar. É porque, além de ser a favorita, ela ofuscou todo o resto, né? Só que tem ainda um outro problema. Acostumada com as regras rígidas do jornalismo, Raquel Xerazade não vai aceitar nenhum tipo de interferência ou algo parecido que possa vir de alguém de fora do programa. Sabe, um ninja mandando um recado lá do diretor que não é para fazer isso, que não é para dizer aquilo. Não que isso aconteça normalmente. Mas se alguém tiver essa ideia, pode esquecer, porque vai cair do cavalo. E se acontecer, ela será a primeira a denunciar. Já pensou um negócio desse? Participante faz denúncia ao vivo contra o próprio programa de quem participa. Hum? Em suma, pessoal, essa é uma peoa que pode mesmo botar fogo no feno e até incendiar a fazenda toda. Ou, pelo contrário, né? A Raquel pode servir como testemunha da idoneidade do programa. Por que não? Alô, Felisteu? Faz alguma coisa, porque senão a Raquel Xerazade vai acabar te derrubando do cavalo, hein? E quem vai ter programa no domingo vai ser ela. É a minha opinião. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.